Pois é, continuando aqui ó, a gente caminhando aqui ó, mais pé de melancia aqui, ó, já grande, já enramado, já tem aqui bastante molhada, vamo pra cá ó, tô caminhando pra lavoura ó, mais pé de melancia aqui ó, aqui ó, pequeno, aqui mais pé, e assim ó, muita melancia aqui, mais melancia aqui, e mais um pé aqui, esse aqui já tá grande, enorme, bastante, olha só esse aqui, aqui ó, mais pé aqui ó, tem muito pé de melancia de melancia aqui né, que vai dar uma salve pra melancia, ação, mostrando aqui ó, plantação de feijão, feijão né, tem um pé de abóbora aqui, abóbora no meio aqui né, um gigantesco aqui no meio, e aqui ó, dá pra ver que já tá começando uns canivete já, os canivete é, a ramação, a formação da ramação né, entendi, aqui a colada tá começando assim, aparece um canivete, mas é muito fofo, entendi, olha só aqui, o que nós encontramos mais aqui, outro pé de melancia aqui no meio ó, outro pé aqui ó, mais outro aqui também ó, isso aí, e tá começando já, é, já tá enramando aqui né, já tá enramando aqui ó, esse dia é um, uma semaninha, daqui pra quarta-feira já começa a aparecer os canivete, aí com um mês, um mês já começa a aparecer feijão verde pra gente catar, aqui ó, entendi, e outro pé de melancia aqui ó, pé de melancia tem demais né, né Irajão, aqui no meio da, tanto da plantação de milho como a de feijão, aqui já tá fechado mesmo, aqui ó, repara, tudo enramando já, mano, olha só aqui ó, mais abóbora aqui no meio, abóbora, é uma pequena plantaçãozinha de milho ali, aqui ó, e pra cá, ele tá pequeno, é, pra cá tá menor né, ó, ó, é, ali já tá ó, você já vê que tá bastante ó, é fechado ali também já, é, já, os canivetes, já pra cá ó, é, porque aqui, pra cá foi a replanta, é a replanta né, é, porque aqui, a metade do bicho comeu, aí teve que replantar tudo, replantar, entendi, a lagarto já comiu né, foi, aí com ele teve que replantar esse pedaço que tá pequeno, é isso aí, mas pra cá já dá pra ver que já tá bastante grande já, entendi ó, pra cá tá fechado mesmo, tá, fechado mesmo, então, mais abóbora aqui, mais abóbora, mais abóbora, então, a safra de melancia de abóbora vai ser também, boa também, foi, é, é isso aí ó, caminhando aqui, ó, mais pé de melancia aqui no meio ó, é, pé de feijão aqui ó, olha só, é, é isso aí galera, finalizar o, o nosso vídeo de hoje por aqui né, inscreva no canal, deixa o seu like aí né, compartilha aí, olha só, no finalzinho do vídeo aqui ó, o top m aqui no pé de, pião, pião né, pé de pião, pião roxo, pião roxo né, olha, isso aqui é o que é, isso aqui é o, é a fontinha dele né, olha só, isso aqui nó da roupa né, é, nó da roupa, então no caso eu peguei aqui, eu tenho que lavar a mão no caso, não se, não dá uma mancha branca na roupa, aí não tem produto mais que tire, não tem produto mais que tire, creio em Deus pai, então, finalizando o vídeo por aqui, forte abraço a todos vocês né, e até o próximo vídeo, e o próximo vídeo,